Eu procurei, direi que não iria mais falar de mim Porque eu achei que tinha outras histórias pra contar É pra tudo! Tudo o que eu sempre procurei, tudo o que eu sempre sonhei não vale nada Se não enxerga o palmo à frente, então nem tente olhar pra trás Não existe uma só curva nessa estrada Preciso de uma minutação E eu vou pra longe de você Eu já sofri, já sofri demais Joguei tudo pra trás Eu vou fugir pra bem longe daqui E ninguém vai me seguir Vai! 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 Obrigado.